Foi o aviso mais rápido que o Marcelo já deu. Depois do último aviso na virada do ano, Deus ministrou o coração dele. Quem tá feliz aí no nosso primeiro culto do ano? Glória a Deus! Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta a mão você que nos visita. Bastante gente, vamos dar uma salva de palmas aos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. O Paulão vai puxar a música dos visitantes, né Paulão? Brincadeira, a gente não tem isso aqui, mas vocês são muito bem-vindos. Espero que vocês recebam algo da parte do Senhor esse domingo. Eu também queria saber quem que começou junto conosco o plano de leitura anual. Você que já está no plano de leitura, levanta a mão. Quem que vai ficar fiel até dia 31 de dezembro? Levanta aí profetizando. Glória a Deus! Você que não começou ainda, dá tempo. Então você pegando aí o teu plano de leitura depois do culto, pega aí o teu domingo, já mata aí alguns dias para você poder entrar junto conosco nessa leitura. Amém? Abra comigo a tua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para hoje. Lembrando também que no próximo domingo nós teremos o Vision Sunday. O que é o Vision Sunday? É o Domingo da Visão, quando em todas as localidades da Zion nós pregamos a mesma palavra. Uma palavra que vem do Senhor, ministrada no coração do nosso pastor sênior Teófilo Hayashi. E eu vou estar compartilhando com vocês. Muita expectativa para o próximo domingo também. Para a Sete Ness também. Eu estou descansado, recarregado para esse começo de ano. Quem que está preparado para aquilo que Deus vai fazer? Muito bom. Êxodo capítulo 23, versículo 27. Antes de entrar na leitura aqui, eu quero trazer um pouco de contexto. Aqui o Senhor está falando com o povo a respeito de algumas condutas e comportamentos comportamentos que o povo de Deus deveria ter na terra prometida, em Canaã. Dentre elas, o Senhor fala, olha, quando você vê o gado do teu inimigo perdido, você ajuda ele a encontrar. Você vai tratar o estrangeiro assim, assim, assado. Você vai cuidar dos estrangeiros. Porque vocês foram estrangeiros também no Egito. E aí lá no versículo 27, a palavra diz, Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Eu farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Quem pode dizer amém aí para essa palavra? Essa aqui é uma oração importante. Às vezes eu estou orando em casa, e de repente eu começo a entrar em uma oração de batalha espiritual. Quem que já teve essa experiência? Você está orando, Deus, obrigado por esse alimento, obrigado por esse dia. E de repente parece que algo muda no mundo espiritual. Quem que já teve essa experiência? Algo importante para você orar é, Deus, coloca o inimigo em confusão. Eu oro agora em nome de Jesus por confusão no arraial do inimigo. Aquilo que o inimigo está tentando contra a minha vida, contra a minha casa, que seja aniquilado em nome de Jesus. E assim como a palavra diz em ex do capítulo 23, nós declaramos confusão sobre o inimigo. Quem pode dizer amém para isso? Então o Senhor está falando para Israel. Olha Israel, eu irei adiante de vocês. Eu quero que você visualize o seu ano de 2023, e entenda que quando eu estou alinhado com a presença de Deus, quando eu estou alinhado com a palavra de Deus, como a pastora Christy mencionou aqui, o Senhor, Ele luta por mim. Isso não é uma boa notícia? Então o Senhor está dizendo ao povo dEle, eu enviarei o terror adiante de vocês. Eu vou lutar por vocês. Eu colocarei o inimigo em confusão. Versículo 28. Eu causarei pânico entre os eveus, entre os cananeus, os hititas, para expulsá-los diante de vocês. Em outras palavras, o Senhor está dizendo aqui, olha, o pânico vai ser tão grande, o inimigo vai ter tanto medo, eles vão fugir, os eveus, os hititas, os cananeus, eu irei expulsá-los. Versículo 29. Eu não os expulsarei num só ano. Poxa, pastor, você disse que esse seria o meu ano. Não, 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 eu falei para você falar para a pessoa do lado. Esse é o seu ano. Brincadeira. Não expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada, e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos. Diga comigo, aos poucos. Outras versões vão dizer pouco a pouco. Até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Até aqui. O título da palavra de hoje, eu quero que você mergulhe comigo aqui nessa meditação. Eu creio que isso vai te ajudar para 2023. O título é Pouco a Pouco Também é Milagre. Pouco a Pouco Também é Milagre. A verdade é que quando nós olhamos para a Bíblia, nos chama muito a atenção aquelas batalhas que o Senhor trouxe vitória de uma maneira sobrenatural. Como foi, por exemplo, aquela batalha onde Josué e o seu exército dão as voltas ali nas muralhas de Jericó. E no sétimo dia, na sétima volta, eles bradam e as muralhas caem por terra e eles conquistam a cidade. A gente também gosta muito das dez pragas, as pragas do Egito, quando o Senhor vem com uma mão forte e traz uma intervenção sobrenatural e de uma maneira poderosa, eles são libertos daquela terra. A gente gosta também de Davi quando ele vence Golias lá com aquela pedrada e ele derrota o gigante. Só que nesse caso específico, quando o povo tomaria posse da herança, o Senhor diz, eu vou adiante de vocês, eu vou derrotar o inimigo, o inimigo vai entrar em confusão, só que não vai acontecer de uma vez. Eu farei aos poucos. Diga comigo, aos poucos. Entenda que muitas vezes o aos poucos de Deus vai te proteger para que a tua bênção não se torne uma maldição. Como assim, pastor? Está na palavra. A palavra de Deus diz, se eu fizesse de uma vez só, as bestas ou as feras do campo se multiplicariam contra vocês. Ou seja, a bênção seria a bênção de Deus, mas o povo não estaria preparado para ocupar o território por completo. Diga comigo, ocupação. Tão importante quanto a vitória é a manutenção daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você já viu aí diversos exemplos de pessoas que ganharam na loteria. Fala loteria aqui ou não, né? Luteria. Luteria? Lutaria? 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 Lutaria. Lutaria. Legal. Fiche. Giro. Aí o lá o amigão ganha na loteria. E eu vi uma matéria recentemente de não sei qual que era a porcentagem altíssima de pessoas que ganharam na loteria. E no mesmo ano perderam tudo. Não que perderam, mas virou carro, virou casa, virou passeio, viagem para a Disney, não sei o quê. E nada contra ir para a Disney. Vá para a Disney. É uma experiência incrível. Eu levei o meu filho e fiquei mais feliz do que ele. Falei, filho, é o Buzz! Ele é o Buzz. Não, você não está entendendo, é o Buzz! Tira a foto, vamos tirar a foto, filho. Ele é tipo assim, meu filho. Pai, calma, é só o Buzz. Mas o que você vê aqui? Que Deus está a dizer ao povo, eu vou te proteger. Deus, como que o Senhor vai nos proteger? Vai ter inimigo ainda na terra. Senhor, mas eu achei que o Senhor expulsaria os inimigos. Eu vou expulsar. Vai ter pânico, eles vão fugir. Mas eu irei fazer pouco a pouco, para que você cresça por dentro e seja capaz de administrar a bênção que eu vou te dar. Quem é bem casado? Levanta a mão aí. Você que casou bem. Levanta. Quem que vai casar muito bem? Levanta a mão aí. Tá. Deixa eu falar algo para você. Milagre, o casamento é um milagre, amém? Para alguns é mais milagre do que para outros. Tipo, olha, aquele homem casou. Que milagre que ele casou. O milagre é casar. Mas para quem é casado, sabe que outro milagre é você ficar bem casado. E às vezes a gente fica tão focado com um milagre, e esquece do milagre da manutenção. Ou da ocupação. Então, o que eu quero falar para você essa manhã é que se envolva no processo de Deus de ocupar a terra que Ele vai te dar esse ano. E seria lindo se você ocupasse em um dia só. Mas o Senhor diz, não, não, não. Nesse caso vai acontecer pouco a pouco. O que é pouco a pouco? É a bênção de Deus sobre a tua vida nas atividades corriqueiras do dia a dia, que talvez você nem dá tanta importância assim. Talvez é aquela leitura da Bíblia de 15 minutos que você fala assim, eu nem vou me envolver tanto aqui porque são só 15 minutos. É, mas pegue esses 15 minutos e faz vezes 365. Mas a nossa geração é muito imediatista. Então eu começo no ginásio em janeiro, e esse ano vai, e aí eu tenho o meu plano de alimentação, e horário para dormir, e a lista de livros. Quem que tem uma lista de coisas que você vai fazer diferente em 2023? Pode levantar a mão com você. Eu tenho minha lista também. Mas parece que essa lista é mais palpável em janeiro do que em dezembro. Eu estava conversando com um amigo meu, eu falei assim, nossa, eu ganhei uns quilos aí entre o Natal e o Ano Novo. Quem que compartilha desse sentimento? Tipo assim. Mas a verdade, eu vi um filósofo dizer isso, não sei quem foi, é que o problema não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, é o Ano Novo e o Natal. Que a gente coloca muita expectativa em sete dias e esquece todo o restante. Então o que eu quero falar para você, Ah, pastor, eu queria um passe de mágica hoje, o primeiro culto do ano. Achei que você ia trazer a igreja para frente, passar o terno do benerrim, todo mundo ia cair. E aí a gente ia voltar para casa mudado e impactado, e o ano seria diferente. Deus quer te dar pouco a pouco para que você cresça por dentro, a fim de ter a capacidade de ocupar a terra que Ele já te deu. A terra já é tua. Mas Israel, vocês não são numerosos o suficiente. Vocês precisam crescer por dentro para ocupar aquilo que Ele vai te dar. Então às vezes aquela empresa ainda não saiu do papel, porque Deus está te dando a capacidade de administrar aquilo que Ele vai te dar. Agora, para que eu cresça e tenha essa capacidade, eu preciso crescer pouco a pouco. E eu estou aqui para falar para você que pouco a pouco também é milagre. Nós damos muito valor ao milagre que acontece instantaneamente. Lázaro, vem para fora. Glória a Deus por isso. Mas nós não valorizamos o suficiente os milagres que acontecem no processo. É mais fácil eu orar para passar em medicina. É mais difícil eu me envolver no processo de estudar e me preparar para que eu passe em medicina. E eu quero contar uma história hoje de uma mulher que entendeu o pouco a pouco de Deus. Segundo Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Você que achou, diga, achei. Você que não achou, tem mais 10 segundos aí, para mostrar toda a tua espiritualidade e achar o livro de Reis. Vamos lá, você que achou, diga, achei. Boa. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. O teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Até aqui. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que essa mulher tinha um problema. Vamos ser vulnerável aqui em família? Quantos aqui tem um problema, tá? Não estou nem olhando, levanta a mão, você que tem um problema. Tá. Qual era o problema dela? Ela não tinha dinheiro. Ela era financeiramente pobre. E a pobreza dela era tão grande que a palavra de Deus diz que um dos credores estava vindo para levar os dois filhos daquela mulher como escravos. Naquele tempo, se você não tinha dinheiro para pagar uma dívida, você ou os seus filhos eram levados como escravos. E aquela mulher, ela chega diante do profeta com um problema. Talvez você está aqui hoje e fale assim, ah, mas eu não tenho um problema financeiro. Mas tem muita gente rica financeiramente e pobre emocionalmente. Tem muita gente que tem muito recurso financeiro e tem uma família disfuncional. Tem muita gente que tem dinheiro para dar para todo mundo, mas tem um vazio por dentro. Eu não sei exatamente qual que é o teu problema, mas é normal você ter um problema. Mas o que me chama a atenção nessa mulher é que ela não postou no Instagram que ela tinha um problema. Você já viu alguém que passa por algum momento de dificuldade e em uma questão de três dias toda a comunidade sabe daquilo? Eu tenho um problema. Paulão, ora por mim. Marcelo, ora por mim. Sede, ora por mim. Vivi, ora por mim. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu vou morrer. Calma. Deus ainda é o teu Deus. Deus ainda tem o controle de todas as coisas. A gente exagera muitas vezes. Eu sei que pode estar difícil, mas segura na mão de Deus e descansa. Às vezes a gente exagera. Ontem mesmo você estava fazendo... Fala cócegas aqui? Tá, acertei uma. Geralmente quando eu pergunto eu acerto, né? Eu falo várias outras palavras que... Exato. Obrigado pela tua sinceridade, mano. Eu estava fazendo cócegas no Joshua. E ele dando risada. E eu fazendo cócegas. E ele... Pai, para! Eu vou morrer! Eu vi aquilo, eu parei, né? Porque eu não queria matar o meu filho de cócegas. Só que o Senhor começava a falar comigo. Ah, você exagera às vezes também. Meu Deus! Tá difícil! Ninguém me ama! Ninguém me quer! Ou sou só eu? Você nunca fez isso? Tá bom. Você está olhando com essa cara de espiritual. Só eu que exagero aqui. Ou é só o Joshua que vai morrer de cócegas? Só que essa mulher, ela tinha um problema. Mas ela foi inteligente. Ela foi para quem? Para Eliseu. Eu não preciso contar para a comunidade inteira. Eu não preciso ficar tendo um monte de gente à minha volta a lamber ferida. Eu não preciso de cafuné, de tranquilidade na alma. Eu preciso de uma palavra de Deus. Eu preciso de uma palavra de Deus. Sabe o que você precisa para 20 e 23? De uma palavra de Deus. Sabe o que eu preciso para 20 e 23? De uma palavra de Deus. Ela é inteligente. Ela não fica abrindo a dor para todo mundo. Eu quero falar para você. Não abra a tua dor para todo mundo. Seja emocionalmente forte. Tenha inteligência emocional. Aquela mulher vai para o profeta e fala assim. E ela é muito inteligente. Ela começa a frase dizendo. O teu servo. O meu marido morreu. Mas ela começa o teu servo. Eliseu, lembra de uma coisa. Ele te serviu. Por isso vou dar uma salva de palmas aos voluntários aí. Estão servindo com tanta empolgação. Ela é inteligentíssima. Eliseu, não é agora que você vai me deixar. O teu servo trabalhou, serviu. Ele morreu. Ó, meu marido também. E tu sabes que ele temia o Senhor. Você vê que às vezes a coisa acontece. Tem coisas que acontecem de mal com as nossas vidas. Que não é porque você está em pecado. Não é porque você fez alguma coisa de. Ah, Deus mandou uma flecha na minha cabeça. Era casada com um homem que temia o Senhor. E ela foi então atingida por aquela dificuldade. E aí então ela diz. Mas um homem veio, um credor. E está querendo levar os meus dois filhos. E aí Eliseu perguntou-lhe. Versículo 2. Como que eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Vira para a pessoa do teu lado e diga. O que você tem na tua casa? Vira para o outro lado. A pessoa que você tem ignorado já faz tempo. Diz. O que você tem na tua casa? A resposta dessa mulher é um pouco confusa. Ela diz. Eu não tenho nada. A tua serva não tem nada. Além de uma vasilha de azeite. Como é que você tem nada e tem uma vasilha de alguma coisa ao mesmo tempo? Para para pensar nisso. A tua serva não tem nada. Mas eu tenho uma vasilha de azeite. Então você tem alguma coisa, né? Sabe o que impede muitas vezes você de viver um ano cheio da presença de Deus e cumprindo a promessa de Deus na tua vida? É você acreditar na mentira do inimigo quando ele diz que você não tem o suficiente. Ah, eu não tenho unção. Ah, se eu tivesse a unção do pastor Teófilo. Ah, se eu tivesse a sabedoria do pastor Teófilo. Ah, se eu cantasse igual a pastora Zoe. Aí eu ia pegar aquela flautinha. Eu só vou dar um spoiler aqui. A pastora Zoe vai estar aqui nas sete noites em Sião também. Aí eu pegaria aquela flautinha e começaria a tocar aquela flautinha ao céu e invadir a minha casa. O meu casamento seria restaurado. A conta do meu banco ia começar a aumentar automaticamente. Ah, eu não tenho o suficiente. Foi isso que a mulher acreditou. A tua serva não tem nada. A não ser uma vasilha de azeite. O que eu quero falar para você esse ano. Valorize aquilo que você tem em mãos. Se você não valorizar o que você tem em mãos. Ninguém vai valorizar por você. Ah, eu não estou no trabalho dos sonhos. Valorize onde você está. Seja fiel. Seja excelente onde você está. Ah, mas eu só tenho um pouquinho de azeite. Não tem problema. Valorize aquilo que você tem na tua mão. Quem sabe... Quem sabe... Você já tem a matéria-prima do teu milagre. Quem sabe... A matéria-prima do teu milagre não está na tua casa. Então começa a olhar um pouco para dentro antes de começar a olhar para fora. Não é as sete noites em Sião que vai mudar a tua vida. É Jesus que vai mudar a tua vida. E Jesus já está em você. Então a pergunta do profeta para aquela mulher é... Olha para dentro. Para de olhar para fora. Olha para dentro. O que você tem? Começa a fazer uma sondagem aí com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que tem na minha mão? Qual é o talento que o Senhor me deu? Qual é a habilidade que o Senhor me deu? Ah, mas não está dando certo. Continua o que você tem na tua casa. Nós vemos então na primeira multiplicação de pães e peixes. Que o milagre estava lá. Cinco pães e dois peixinhos. A gente vê também quando Moisés seria enviado para libertar o povo do Egito. O Senhor fala para ele. Moisés, o que você tem em mãos? Ele fala, eu tenho um cajado. É o que eu uso aqui para apacentar as ovelhas. É o que eu uso para o trabalho. Joga no chão. Ele joga, vira uma serpente. O que o Senhor está dizendo? Eu usarei aquilo que está nas tuas mãos para libertar o povo do cativeiro. O que você tem na tua mão? Qual é a quantidade de azeite que está na tua casa? A viúva de Sarepta tinha um pouco de farinha. O que você tem nas tuas mãos em 20 e 23? Então, versículo 3. Então disse Eliseu. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas peça muitas. Fala comigo, muitas. Fala comigo, todos os vizinhos. É por isso que você não pode brigar com a vizinhança. Porque uma hora você vai precisar de vasilha. Vira para o teu vizinho e fala assim. Você tem uma vasilha hoje? Eu amo o milagre do pouco a pouco na vida dessa mulher. Porque o profeta poderia ter falado. Pega um recipiente enorme. Pega uma... Eu vou errar de novo. Pega uma caixa d'água. Como é que fala caixa d'água aqui? Caixa d'água? Acertei. Acertei, Joana. Não é caixa d'água? O recipiente que coloca água. Enfim, pega uma... Uma caixa grande. Pega um balde de 50 litros. Ele poderia ter falado aquilo para a mulher. Pega uma caixa de 150 litros. Pega um caminhão pipa. Quem que falou que me ajudou? Pega um caminhão pipa. Também não deve ter aqui. Não sei se tem. Cisterna. Palavra profética de crente. Encontre uma cisterna. Você vai virar esse pouco de azeite na cisterna. Não, ele fala assim. Pega vasilhas. Pega muitas. E a gente olha para ele. A gente lembra desse milagre aqui. E imagina que o milagre aconteceu de uma hora para outra. Mas foi um monte de milagrezinho. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Quer que você cresça por dentro. À medida que ele faz pequenos milagres dentro de você. Eu amo os milagres sobrenaturais. E, cara, as coisas incríveis. E quando Deus estrala o dedo e as coisas mudam. Isso é importante. Isso é importante. Mas Deus quer que você se envolva no processo de ouvir a Palavra de Deus. E quando a Palavra de Deus é pegue vasilhas. A coisa mais espiritual que você pode fazer. É o quê? Pegar vasilhas. Não é orar. Não é jejuar. Não é ficar cantando. É pegar vasilha. E perceba o seguinte. O nível de fé e de expectativa daquela mulher. Determinaria o quanto de vasilhas ela iria receber. Tem gente que não vive uma multiplicação sobrenatural. Porque quando Deus fala assim, pegue vasilha. Você traz para o Senhor três vasilhas. E aí Deus fala assim, é isso? São essas três? É isso, filho? É, o Senhor pediu vasilhas. É, mas eu pedi muitas. É isso aqui? São muitas. Três para mim são muitas. Sabe de uma coisa? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode pedir ou pensar. Segundo o poder que opera em você. Então se a palavra é pega vasilhas, levanta do teu lugar e encontre o máximo de vasilhas que você pode. Porque o tamanho da tua fé vai determinar o tamanho do teu planejamento. E planejamento também é espiritualidade. O teu planejamento é a tua fé em execução. O profeta falou muitas vasilhas. Meu Deus, eu vou bater aqui nessa casa. Eu preciso de vasilhas. Três, obrigado. Aqui eu pego cinco. Aqui eu pego sete vasilhas. Aqui eu pego mais uma. Eu vou pegar o máximo de vasilhas que eu conseguir. E aí a palavra é o seguinte. Versículo 4. Depois. Fala comigo. Depois. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. E derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Olha o detalhe aqui no versículo 4. Depois entre em casa com os filhos. Fala comigo. Filhos. Filhos. O marido tinha morrido, mas ainda existia uma família. Deus quer fazer milagre na tua família esse ano. Então envolva a tua família no processo enquanto você fecha a porta para orar. O profeta, ele traz uma palavra tão clara de Deus. Como que dizendo. Ó mulher. Não se feche sozinho. Se tem uma dificuldade em família. Envolva a família no milagre que eu vou fazer. Porque quando os teus filhos crescerem. Eles vão lembrar de um testemunho. Tinha um dia. Que eu seria levado como escravo. Mas aí Deus deu uma palavra. Ah minha mãe. Uma mulher de oração. Ouviu de Eliseu. E aí nós nos fechamos em casa. Fechamos a porta. E eu fui testemunha ocular do milagre de Deus na minha família. Sabe o que falta nas nossas vidas muitas vezes? Sermos testemunhas do milagre de Deus. Esse é um ano que glória a Deus. Deus vai fazer na pessoa do teu lado. Deus vai fazer na pessoa da tua esquerda. Mas às vezes a gente fica assim. Nossa. Mil caem ao meu lado. Dez mil recebem a minha direita. E eu não sou atingido. Quem já passou por isso? Tipo assim. Glória a Deus. Deus. O Senhor está se movendo de maneira poderosa. Mas pode pelo menos tocar. Sei lá. Pode ser o meu dedinho. Faz algo. O Senhor fala assim. Sim. Qual que é a sua fé? Qual que é a sua expectativa? Quantas vasilhas você trouxe? Quantas vasilhas você trouxe para esse culto? Você trouxe uma vasilha? Deus vai encher uma vasilha. Você trouxe cinco vasilhas? Deus vai encher. Você trouxe trinta vasilhas? Você trouxe uma para você? Uma para o teu casamento? Uma para a tua profissão? Uma para o teu sonho? Uma para o teu chamado? Deus fala assim. Eu vou encher. Eu vou encher. A fé agrada o coração de Deus. Eu não posso chegar na presença dele sem fé. A fé toca o coração do Senhor. Tem momentos que eu estou em oração. Que eu vejo. Cara, eu estou sem fé para orar isso. Eu paro a minha oração e começo a orar. Deus, me dá fé. Eu não quero que a minha oração sejam palavras vazias. Me dá fé. Me enche de fé. Deus, me enche de fé. Deus, eu quero mais fé. Aí eu começo a lembrar de milagres. Lembrar de histórias. Eu começo a ler a palavra, a orar em línguas. Quando eu vejo que a minha fé entrou em um outro nível. Eu começo a orar e declarar. Você tem que ter fé. E a palavra era. Entra em casa com os seus filhos. E o que eu quero fazer é em família. Eu creio que esse é um ano que Deus vai abençoar a tua casa. A tua família. Aqueles que estão à tua volta. E Ele diz então. Fecha a porta. Deus, mas eu queria deixar a porta aberta. Para a comunidade ter a ver o quanto eu sou espiritual. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes você gosta mais de plataforma do que de porta fechada. Ah, se ao menos tivesse uma oportunidade. Ah, eu ia abrir culto como ninguém. Ah, eu só preciso de uma oportunidade. A palavra é não, 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 não. Fecha a porta. O milagre é gerado em portas fechadas. Tem muita gente que quer céus abertos. Mas não está disposto a fechar a porta. E buscar o Senhor em intimidade. Quando ninguém está vendo. Então a palavra do profeta é. Eu vou fazer um grande milagre. Mas antes disso. Eu vou levar a tua família. Para um lugar de intimidade. Onde ninguém vê. Outro dia eu vi um jovem postando. Faz alguns anos já. Para ninguém achar que foi. Não é indireta, tá pessoal. Ele postou assim no Instagram. Incrível tempo de secreto com o Senhor. Olha a foto da Bíblia. Eu li. Pronto. Não é mais secreto. Todos sabem. O segredo foi desvendado. Ele orou. Agora algo vai acontecer. Agora olha o que a palavra diz em Mateus 6, 5. E quando orares. Não seja como os hipócritas. Pois se comprasem orar em pé. Nas sinagogas. O que eles querem? Plataforma. Eles querem orar na sinagoga. Quando está todo mundo vendo. Não seja como os hipócritas. Eles oram nas esquinas das ruas. Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam. A sua recompensa. Qual que é a recompensa deles? O aplauso do homem. Eles já receberam. Aí Jesus diz. Mas tu. Quando orares. Entra no teu aposento. Fechando a porta. Ora ao teu pai. Que está em secreto. E o teu pai. Que te vê em secreto. Te recompensará publicamente. Muitas vezes. Queremos ser recompensados. Publicamente. Sem fazer o dever. No secreto. Ah pastor. Mas você fala do secreto. E aí. Eu fico com uma ideia. Aqui no culto. Que eu vou chegar em casa. Eu vou fechar a porta. E eu vou ficar sete horas e trinta e três minutos. Na presença de Deus. Aleluia. E aí eu vou começar a orar. E os anjos vão invadir o meu quarto. Gabriel. Miguel. Meu. Vai ser uma festa angelical. E a gente vai ficar conversando em línguas. Línguas angelicais. E aí eu vou voltar. E quando abrir a porta do meu quarto. Eu vou sair de lá flutuando. Fala a verdade. Vai. Vamos falar a verdade. O que que já ouviu um pastor falar assim. Olha. Eu fiquei na presença três horas. Aí você falou assim. Agora é minha vez. Ele vai ver. Não é só ele o escolhido. Eles vão ver que eu também sou escolhido do Senhor. Aí você vai. Fecha a porta do teu quarto. Pega a tua Bíblia. Coloca lá o louvor do alto monte. Ungido demais. Aí você respira fundo. Pega o teu café. Prepara. Ora. 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 Olha no relógio. Dois minutos. Vamos ser sinceros. Quem que já passou por isso? Eu estou levantando a mão primeiro. Cinco minutos. Sete minutos. Eles falam. Deus. Eu não funciono no secreto. Será que o Senhor me ouve aqui mesmo? E o Senhor fala assim. Se você for fiel no pouco a pouco. Vão ter momentos que você vai ficar uma hora, duas horas. Sim, vai ter. Mas seja fiel com dez minutos. Quinze minutos. Vinte minutos. Você não vira melhor amigo de alguém da noite para o dia. É uma construção. É um diálogo. É um pouco a pouco. Esse é o ano do pouco a pouco de Deus na sua vida. E pouco a pouco também é milagre. Ah, eu só vou orar se um anjo me visitar. Não. Seja fiel no pouco a pouco. Entra na tua casa. Fecha a porta. E pega aquelas vasilhas. Que determinam a tua quantidade de fé. E aí a palavra diz. E derrame. Fala comigo. Derrame. É lá com a porta fechada que você se derrama diante do Senhor. É lá com a porta fechada que você derrama o teu azeite. E aí a palavra vai dizer. No versículo cinco. Depois disso. Ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos. E começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias. Ela disse a um dos filhos. Traga-me mais uma. Mas ele respondeu. Já acabaram. E o azeite parou de correr. Diga comigo. O azeite parou de correr. Quando que o azeite parou de correr? Quando não tinha mais vasilhas. Se o inimigo não conseguir impedir. A unção e o azeite na sua vida. Ele vai tentar te impedir de derramar aquilo que você tem. Porque se ele me impede. De derramar o que Deus colocou na minha vida. Ele também consegue bloquear o milagre do pouco a pouco. E o milagre da multiplicação. Quando nós entendemos o propósito da unção. A palavra diz em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Para pregar as boas novas. O Senhor te ungiu. Para pregar. Existe um propósito pelo qual você foi ungido pelo Senhor. Existe um propósito pelo qual você recebeu algo de Deus. E esse propósito é liberar sobre outras vidas. E no momento que eu deixo de liberar sobre outras vidas. Automaticamente. Esse fluxo é interrompido em mim. Então o inimigo não consegue conter o azeite na tua vida. O que ele vai tentar fazer? Te excluir. Fazer com que você viva em isolamento. Ou postar até mesmo no culto. Sentado em uma cadeira. Mas isolado espiritualmente da comunidade. Eu te garanto. Se você servir em 2023. Isso aqui não é apelo para voluntariado. Mas se você estiver servindo. Se você estiver amando pessoas. Se você estiver abraçando pessoas. Se você estiver orando por pessoas no mercado. Se você estiver orando por pessoas no shopping. Se você estiver ministrando pessoas no teu trabalho. O azeite do Senhor não vai parar de correr. Enquanto você estiver se derramando. Enquanto você estiver ministrando. Enquanto você estiver abraçando. Enquanto você estiver encorajando. Enquanto você estiver amando. O azeite não vai parar de correr. Quando que o azeite para? Quando não tem vasilha. Seque-se de vasilhas. Esteja rodeado de pessoas. Onde você vai falar assim. Cara, eu tenho uma palavra para você. Eu quero te abraçar. Deixa eu orar por você. E se você fizer isso. Esse azeite vai multiplicar. E a palavra diz que. Houve tamanha multiplicação. Todas as vasilhas são cheias. Até o momento que aquele azeite para de correr. E aí no versículo 7. A palavra diz. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. E que lhe disse. Vai e venda o azeite. E pague as suas dívidas. E você e os seus filhos. Poderão viver do que sobrar. Essa mulher era tão inteligente. Sabe por quê? Porque ela não estava preocupada só com o milagre. Ela volta para o homem de Deus. Com uma pergunta. O que eu faço com esse milagre? A palavra de Deus vai dizer. Em provérbios 16.3. E eu creio que esse é o domingo perfeito para citar esse provérbios. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem sucedidos. Consagre ao Senhor. Imagina que você tem uma caixa. E dentro dessa caixa está a tua família. Está o teu ministério. Está o teu estudo. Está a tua profissão. Está a tua vida emocional. Está a tua vida financeira. Está os teus relacionamentos. A palavra é. Pegue tudo isso. E consagre ao Senhor. Senhor. Tudo isso pertence a Ti. Os meus sonhos pertencem a Ti. Os meus planos pertencem a Ti. O meu ministério pertence a Ti. A minha família pertence a Ti. Os meus filhos pertencem a Ti. Eu consagro tudo isso ao Senhor. E qual que é a promessa aqui? Todos os teus planos serão bem sucedidos. Essa mulher foi muito sábia. Ela poderia ficar embriagada com o milagre. E falar. Quanto azeite. Cara. Chama a CNN aqui para ver o que aconteceu. Chama a comunidade inteira. Meu Deus do céu. Eliseu. Que milagre. Olha. Vamos fazer aí uma saladona. Usar bastante azeite. Vamos fazer bacalhau aqui. Ela vai para o profeta. E fala assim. Eliseu. Seguinte. Eu fiz aquilo que o Senhor falou. Fechei a porta. Peguei vasilhas. Até deveria ter pegado um pouco mais de vasilha. Isso aqui é o meu acréscimo ao texto. Porque se tivesse uma vasilha a mais. Ia ter mais azeite. Então não poupa quantas vasilhas você traz ao Senhor. Não economiza em vasilha. Igual o Tupperware. Sempre vai precisar. Empreste Tupperware. E você não terá-los de volta. Atrapalhei o corte, né? Corta, corta. Vamos voltar a ser espiritual. E Deus vai fazer algo na sua vida. Eu nem lembro onde eu estava. Ela foi para o profeta. Teve milagre, Eliseu. O que eu faço com isso? Buscar o Senhor não é só no momento de dificuldade. É na abundância. Porque às vezes a gente vem para o Senhor todo quebrado. Todo lascado. Endividado. Sofrido. Na sofrência. Com dor. Dor de relacionamento. Dor de tudo. É o Senhor te cura. Aí cadê aquela dependência que tinha antes? Sabia que a dificuldade daquela mulher... Não estou falando que dificuldade é benção. Mas nesse caso foi benção. Por quê? Porque fez ela lembrar da fonte. Às vezes Deus permite com que eu fique vazio. Para lembrar que Ele é a provisão. E ela volta para a voz do Senhor. Para a palavra de Deus. Como que dizendo... Eliseu. Eu fui tão abençoada. O que eu faço com essa benção? O que eu faço com essa empresa que Deus me deu? O que eu faço com essa casa? O que eu faço com essa profissão? O que eu faço com essa ideia? O que eu faço com esse carro? O que eu faço com a minha vida? O que eu faço com essa bolsa de estudos? Senhor. O que eu faço? Aí o profeta fala... Vá. Venda. Pague as dívidas. O que ele está ensinando aqui? Responsabilidade. Pague as dívidas. E você vai viver do resto. O milagre do pouco a pouco foi tão impressionante... Que ela vai endividada e quebrada. E ela volta empreendedora. O que o profeta fala para ela? Empreenda. Abre uma empresa. Azeite do Senhor. Coloca a plaquinha lá na frente da tua casa. Azeites de Jeová. Ilimitado. Extra virgem. Ungido. Você pode temperar salada e ungir a tua casa. Faz o que você quiser com esse azeite. O profeta não deu milagre de mão beijada. Ele não falou assim, ó. Traz para mim. Eu vou usar minhas mídias sociais aí para vender para você. Fica tranquilo. Não, não, não. Você tem azeite? Abre um negócio. Tem gente que vai abrir negócio esse ano aqui. Você vai sair do conformismo. Ah, mas eu queria que esse azeite se convertesse em dinheiro. Não. Abre um negócio. Vende. E depois que vender? Paga as dívidas primeiro. Deus vai te ajudar esse ano a pagar dívida. Dívidas bancárias. Dívidas com amigos. Não sei o que você está devendo. Mas Deus é Deus que honra dívida. E vai e vive do que restar. Fica de pé junto comigo. Antes da gente orar. Você vai pegar duas vasilhas emprestadas aí. Vamos fazer trios. Trios de oração. Podem se misturar. A liderança pode procurar quem nos visita pela primeira vez. Você que veio em dupla, em trio. Pode se misturar aí. Se você já está em grupo. Levanta a mão aí. Você que já está em grupo. Você que não está em grupo. Levanta a mão. Tem alguém que não está em grupo? Pode fazer grupo de dois, de três se faltar. De quatro pessoas, de cinco pessoas. Tá. Agora, número um. Para começar a piada do ano. O mais espiritual. Levanta a mão aí. Número um. Tá. Boa. Número dois. Levanta a mão. O mais rico do teu trio. O número três. Levanta a mão. O rico, espiritual e bonito. O número um. Agora que você arrependeu. A gente vai começar com você, número um. Você vai falar para o teu trio. Qual que é a tua expectativa para esse ano. E aonde você precisa de um romper sobrenatural. Você pode falar da tua família. Do teu casamento. Financeiramente. Seja qual for. Número um. Pode abrir a boca agora e compartilhar. A gente não vai orar agora. Você só vai trazer a tua necessidade. Aonde que você precisa de uma intervenção divina. Não é para contar a história de um livro, tá? Quinze segundinhos. Esse é o momento que os homens ficam olhando para mim. Tipo assim. Já terminei. Enquanto as mulheres falam. Tá. Número dois agora. Levanta a mão. Número dois. Aonde que você precisa de uma intervenção divina. Qual milagre que você precisa. Pode contar no teu trio aí. Aleluia. Número três agora. Levanta a mão. Número três. Pode contar qual milagre que você espera do Senhor para esse ano. Qual área da tua vida que você precisa de uma intervenção de Deus. Mais cinco segundinhos aí. Cinco, quatro, três, dois, um. Amém. Agora olha para mim rapidinho. A gente vai fazer uma oração diferente. Número um. Você que compartilhou primeiro a tua necessidade. Você vai orar. Para que aquilo que você pediu ao Senhor. Aconteça na vida do número dois e número três. Então, ah, eu vim diante. Senhor, eu preciso de um milagre financeiro. Você vai abençoar o número dois e três. Deus libera finanças. Libera provisão. Libera recursos. Libera milagres. Em nome de Jesus. Ah, eu trouxe uma necessidade da minha família. Deus abençoa a família aqui de cada um. Por quê? Talvez você tenha um pouco de azeite. Mas se você libera isso que você tem. Isso vai multiplicar na tua vida. Então, número um. Pode começar agora a abençoar o número dois e o número três. Você queria receber algo. Mas o que você tem na sua casa? Sim, Deus libera. Um azeite novo. Aqui nesse lugar. Libera, Senhor. Uma multiplicação. De saúde. Paz. Provisão. Aleluia. Amém, amém, amém. Número dois. Levanta a mão. Agora você vai abençoar o teu grupo com aquilo que você trouxe diante do Senhor. Pode abrir a tua boca e liberar, número dois. Eu vou abrir a tua boca e liberar. 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 Sim Deus, libera mais da tua bênção Mais da tua unção Em nome de Jesus Número 3, agora Agora você vai orar sobre o teu trio Ora do jeito que você sabe Aquilo que vem na tua mente Aquilo que você trouxe diante do Senhor Libera agora sobre o seu trio Outra vez Multiplica, eu vejo esse óleo escorrendo Você que ora em línguas agora Número 1, 2 e 3 Flui no espírito Charabacarabasai Esse óleo multiplica Esse óleo multiplica Flua, flua Charabarabasarabacararabasai Mais espírito santo Mais espírito santo Mais azeite Uma multiplicação Uma multiplicação Ideias criativas Aquitação de dívidas Chorabacarabacarabasai Chorabacarabacarabasai Levante as suas mãos aos céus agora É você e o Senhor Flui no espírito Chorabacarabasai Feche os seus olhos E libera, libera Libera o azeite Chorabacarabacarabasai Chorabacarabasai Chorabacarabarai Chorabacarabarai Chorabacarabasai 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 Eu declaro força e perseverança Para o pouco a pouco de Deus Eu declaro ocupação 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 Chorabacarabasai 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 Obrigado.